e eu não sei até quando vocês vão acreditar nesses vendedores de curso olha aqui o cangaceiro tá dizendo que ele tá fazendo na cotex cara 400 mil reais e com depósito apenas de 10 mil você acha mesmo que isso é possível se você acha que isso é possível porque você nunca colocou um dinheiro na corretora e você nunca operou por 30 dias para você ver como que ela vai te manipular como que ela vai te limitar ou até mesmo bloquear a sua conta e é ridículo o quanto esse cara fica vendendo ilusão para as pessoas dizendo que ele consegue faturar 1 milhão e 100 1 milhão e 200 com depósito mínimo de 10 reais nossa é inadmissível que vocês que estão querendo aprender de opções binárias que estão se regressando no mercado de Daytrader vão acreditar nessa picaretagem cara isso é fora do normal cara eu com a banca de mil reais a corretora bloqueou minha conta o cara com 10 mil fez 400 e a corretora não bloqueou e pagou ele é sério mesmo que vocês vão acreditar nisso olha isso aqui olha a mentira olha a mentira olha a mentira isso é conta fake cara conta fake não conta promocional que a corretora libera para esses trade influencer porque eles não são trade eles são influências digitais para divulgarem a corretora e eles pegam o link que eles ganham lá como afiliado e divulgam e ganham em cima disso e ganham em cima disso agora sacar esse dinheiro aqui ele não saca para conta dele é um sac fake é um sac que a corretora deixa essas contas de demonstrativo apenas para mostrar que é real mas não é real olha só para vocês verem e olha o tanto de dinheiro que ele fez sempre ostentando mostrando tênis caro sempre tentando mostrar uma vida de luxo para esnubiar e enganar as pessoas né as pessoas de mentalidade pobre a verdade é para ser isso não são pessoas pobres o sentido do figurado da palavra é mentalidade de pessoas pobres que não entende como funciona que não entende o que é marketing digital que não entende o que é ser um influência e acha que esse cara tá pregando uma verdade e esse cangaceiro está pregando uma mentira eu tenho uma conta na cotex bloqueada e podem comentar se esse vídeo aqui chegar a 100 mil visualizações eu posso todos os prints todo o vídeo da conta bloqueada com valor baixo o cara com 10 mil fez 400 mil reais mentira e olha a mentira desse cara vem olha mentira eu não sei até quando esses caras vão tentar enganar vocês cara eu não sei até quando na verdade vocês vão aceitar ser enganado aí vou reformular minha pergunta até quando eu não sei vocês vão aceitar ser enganado por esses guru de marketing digital que vive de links de afiliado olha a mancada que esse cara tá dando só quem é leigo cara eu acreditei muito no cangaceiro lá atrás só que eu achava estranho quando ele fazia 200 300 mil na equioption e foi quando ele foi desmascarado tá ele tomou hate na equioption só quem é dos antigos sabe do que eu tô falando e hoje ele vem com essa nova corretora com link de afiliado e coisa e tal e outra coisa na equioption eu tenho uma conta de afiliado tá eu não uso mais a equioption eu posso provar print o depósito que a corretora fez para mim cinco mil reais eu posso provar tudo para vocês eu tenho uma conta vip na equioption ela foi até bloqueada essa conta porque eu não atingi o speed deles e nem atingi o link de afiliado que eles queriam porque eu não divulguei link de afiliado vou mostrar para vocês isso quanto esses caras são ridículo que eu tô bom para vocês eu provo é só o vídeo bater 100 mil e falar de 10 mil reais para 200 e carcarada você me tira cara você me tira e olha esse aqui ó e aí aquele começa a se gabar eu sou foda sou melhor do mundo o ranking não quer dizer nada tá pessoal aquilo que eu tô te falando é uma conta demonstrativa ela tem tudo o que uma conta que você abre tem só que o problema é que ele não saca esse dinheiro é apenas uma conta para demonstrar que realmente é uma corretora boa que realmente outra coisa eu tenho um ponto para dizer sobre a cotex realmente ela paga tá se você fazer um saque aqui com menos de um minuto cai pelo menos o primeiro saque depois do segundo eles demoram cair mas o primeiro se você fazer cara ele cai com menos de um minuto isso é uma verdade e olha isso aqui ó e aí aqui ele bateu os quatrocentos mil reais de 10 eu vou acreditar vou nunca corretora já tinha limitado ele há muito tempo se fosse com o próprio dinheiro dele depositado mentira pessoal isso aqui é mentira isso aqui ó isso aqui é mentira cara mas muita mas muita mentira aí ó chega já deu por hoje eu consigo provar tudo isso aqui para vocês isso aqui é mentira só vocês é buscarem a verdade começarem mesmo aplicar dinheiro real que vocês vão perceber que a corretora limita ela bloqueia a conta e eu provo